E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sanin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. De um lado teremos a recém-lançada RTX 3050 com 8 GB e do outro lado teremos a RX 6500 XT de 4 GB. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos, associada a AMD Ryzen 9 5900X, 32 GB de memória operando em 3600 MHz e a placa-mãe será uma Asus TUF X560 Plus com suporte ao PC Express 4.0. Já peça esse sistema no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou ele full HD, presets no médio, RTX 3050 ficou na frente com 80D média e 59D mínima e a RX 6500 XT ficou com 68D média e 47D mínima. Chegamos agora ao próximo jogo da bateria de teste que será o Far Cry 6. A gente rodou ele full HD, presets no médio, RTX 3050 continuou na frente com 95D média e 71D mínima e a RX 6500 XT ficou com 84D média e 60D mínima. Chegamos agora ao Rainbow Six. A gente rodou ele full HD, presets no ultra, RTX 3050 ficou na frente com 229D média e 197D mínima. E a RX 6500 XT ficou com 121D média e 87D mínima. Chegamos agora ao Horizon Zero Dawn. A gente rodou ele full HD, presets no qualidade, com presets no alto. A RTX 3050 ficou com 83D média e 64D mínima e a RX 6500 XT ficou com 73D média e 58D mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste que será o Watch Dogs Legions. A gente rodou ele full HD, presets no médio, a RTX 3050 ficou na frente com 89D média e 72D mínima e a RX 6500 XT ficou com 74D média e 61D mínima. Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que é em soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente vê que a RTX 3050 é a ganhadora do comparativo com 115,2 de média. Em segundo lugar ficou a RX 6500 XT com 84D média. Isso significou uma diferença de 37,1% a mais de performance da RTX 3050 sobre a RX 6500 XT. Então a gente consegue ver que a RTX 3050 consegue ter mais performance do que a placa da AMD. Ela tem uma performance, vamos dizer, que fica na faixa de uma GTX 1660 a uma GTX 1660 Super. Conseguindo esbarrar em alguns jogos até na TI. Bom, o que que acontece? Essa placa tem uma performance bastante interessante. Pena o preço dela que já aparece um pouco elevado. Um preço justo para uma placa desse perfil seria em torno de 1200 a 1500 reais. Seria uma placa bem interessante, uma placa bem vendida e uma placa com uma performance custo-benefício. Uma pena que isso não acontece. Então você estima o contrário aqui no Brasil quando tiver o estoque definido, várias lojas já tiver o estoque dela. Em torno aí, vamos dizer, de uns 2500 a 3000 reais. Que é um preço muito alto para essa placa, já que ela tem a performance inferior à RTX 2060. Ela é a placa de vídeo de RTX mais fraca criada até o momento. É a placa que tem a menor performance. Ela é a mais fraca que a 2060, que a 2060 Super, que a 3060 e por aí vai. Então, é uma pena. É uma placa que a longo prazo pode acabar se barateando quando os estoques estiverem melhorados. Vai depender muito do interesse dos mineradores em relação a ela também, tá? É bem interessante que eles não tem um interesse muito grande, uma vez que se não tiver, vai ter mais placa no mercado. E a provável que o preço seja mais barato. O LHR incluído nela. Tudo isso vai ajudar um pouco a reduzir seu preço. Mas não espere também nada com um preço justo, né? Então, se você encontrar essa placa por uns 2200, 2000 reais, eu aconselharia até a comprar. E seria uma grande promoção. Mas, como eu disse para vocês, eu não espero algo tão forte assim. Principalmente nesse lançamento. Quem sabe daqui a alguns meses o preço consiga melhorar um pouco. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe sua opinião. Você pretende comprar a RTX 3050? Você gostou do lançamento da RTX 3050? Conte para a gente. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e fui. E aí E aí Obrigado.